Oi pessoal, tudo bem? Tudo belezinha aí? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês uma super transformação que eu vou fazer em mim Assim, gente, não vou ficar dando muitos spoilers porque vocês vão ver ao longo do vídeo Mas antes de começar o vídeo já vão deixando muitos likes e se inscrevendo no canal aqui embaixo Então, vamos lá! Bom, gente, como muitas coisas estão mudando, eu resolvi mudar também Aí já vou falar, tem a ver com o meu cabelo, gente E aí eu estou indo pro salão agora, já colocando nos comentários o que vocês acham que eu vou fazer no meu cabelo Gente, eu nem tava pensando em fazer isso agora Mas aí eu pensei, acho que eu vou sim, pessoal, porque ainda tá chegando o final de ano, né? Vão ter as festas de final de ano e, gente, no final do ano acontece muita coisa Evento da escola, vai ter o show do Bruno Mars, que eu vou também E aí eu queria dar uma mudadinha pra esses eventos de final de ano Pessoal, acabei de chegar aqui no salão e eu estou aqui com o Alex Oi, Alex Oi, Alex Gente, vocês sabem que ele faz meu cabelo, ó, muito tempo, desde quando? Não faz isso, não faz isso Mas é verdade E assim, eu nunca tenho coragem de deixar outra pessoa mexer no meu cabelo Porque eu tenho medo que não façam que nem ele Hoje é um preto base, um beijão, um pretinho bem curtinho Um pretinho Gente, eu vou mostrar agora as minhas ideias pro Alex E eu vou fazer um antes e depois agora Também vamos gravar algumas coisas e depois vamos começar a pintar Ai, meu Deus, eu falei? É spoiler? É, eu mostrei aqui uma foto pro Alex da ideia que eu queria Aí ele falou, ok, então a gente vai fazer, gente Vai ser surpresa Então todas as cenas aí que aparecerem, eu vou colocar em preto e branco Porque vai ser muito spoiler, né? Eu vou botar na uva porque é uma cirurgia Ah, sim É, tem que ser bem cirúrgico mesmo, Alex, pelo amor de Deus Se o meu cabelo tiver feio, eu fico me sentindo feia por inteira, tá? E eu tava falando, gente, que ele me deixou Olha a situação que ele me deixou aqui, ó Nesses coquinhos aqui Ai, gente, amor Gente, olha a situação que eu tô Ele passou já o descolorante Colocou aqui esses papéis E aí vai ficar aqui por um tempinho Ou já ficou? Vai ficar mais um tempinho, gente E aí depois ele vai tirar e vai fazer o resto do processo Que aí eu vou falando pra vocês Mas, gente, minha cabeça tá até meio pesada com os papéis E, gente, eu também fiz as minhas unhas do pé Porque eu tava precisando, gente Pintei, ó, de branquinho Pessoal, a gente esperou um pouquinho E agora a gente vai lavar Não é mesmo, Alex? Sim Vamos tirar Esse preto vai ficar maravilhoso Preto? Preto azulado Gente, olha Ai, eu não vejo a hora de tirar isso Porque fica caindo na minha cara Olha aqui Tantas camadas Que amada Tadinha, né, gente? Olha, você pode ser a capa do vídeo A capa do vídeo vai ser essa daí Olha Gente, o Alex, olha como ele é Ele tava aqui fazendo a pior parte do processo Que é pentear o cabelo Gente, dói um pouquinho, gente Porque tá só descolorido E aí vai puxando Dá um pouco Aí ele fica disfarçado E já ligou aí, ó Mentira Ai, gente, que calúnia Só por causa disso Eu vou manchar a nuca Aí, gente Já estamos aí Evoluindo no processo Vamos ver como vai ficar esse cabelo, hein, Alé? Pessoal, agora vamos lavar Mais uma vez Porque, gente Quando vai pintar o cabelo É assim mesmo Passa as coisas aí Vai pro lavatório lavar Aí depois passa de novo Vai lavar de novo E aí, gente Ele já passou o tonalizante, né, Alex? E aí, agora ele vai lavar Preto azulado Tonalizante preto azulado Preto azulado É 001 Preto azulado Gente, será? É um suspense aí Gente, mudando, tá? Porque o Luiz é assim Ela sempre quer algo É, gente Que seja diferente do que ela tá usando Será que é isso mesmo? É um spoiler Será, gente? Que eu faço a passagem da cor E depois eu coloco a cor Devido ao fundo de clareamento Que a gente clareou aqui Na cor que ela desejou Entendemos? Nada Ou seja Abrir Ou seja, ficou bonito Sei lá Deve ter ficado com É É mais fácil ver O resultado Verdade Gente, sentei aqui na cadeira de novo E agora o Alex vai secar o meu cabelo, né, Alex? Aí o que ele vai fazer É o cabelo de blogueira, né? Que você sempre fala Cabelo de blogueira Aí ele vai fazer, gente Vamos ver como vai ficar Eu nem sabia que existia isso Eu sabia, mas eu não sabia O que era o seu cabelo de blogueira, tá? Gente, agora eu vou cortar o cabelo Eu não, né? O Alex, no caso Mas, gente, meu cabelo tá muito grande Eu tava precisando cortar as pontinhas E eu quero também tirar um pouquinho do comprimento Ele vai cortar ali, gente Vamos ver Ó, Alex, eu quero Pode ser, ó Mamão, assim Tá bom? Tá bom Mamão Minha Gente, a minha mãe toda ali concentradíssima Oi? Organizando a festa da minha tia A festinha O café da tarde da minha tia, né? De aniversário Toda concentrada Enquanto isso Gente Alex secou aqui o meu cabelo E agora ele vai fazer um babyliss de blogueira Tá em preto e branco a imagem aí Então vocês não tão vendo, né? Mas tá bonito É em tabuleto Gente, olha só Meu cabelo Não vai Gente, o Alex não quer que eu mostre agora Mas ele fez a escova aqui Já tá lindo E aí agora ele vai fazer Esqueci o nome Babyliss Nossa, que negócio de tivinho bom É trans Delícia Bom, pessoal Meu cabelo já está pronto E assim, gente Ficou muito lindo Eu vou virar agora Pra vocês conseguirem ver Direitinho Olha só, gente Que lindo Gente, ficou muito lindo, né? Eu amei Ficou do jeitinho que eu queria Bem douradinho Eu tinha pedido mesmo pro Alex Pra poder fazer as luzes mais douradas E, gente, eu amei Super verão, né? Combina muito com essa época do ano Que a gente vai Não vai entrar, não Que já tá no verão Né? No caso Mas, gente Eu amei muito O que vocês acharam? Ele fez esse Babyliss Eu também cortei, gente Porque, ó Aqui, como vocês podem ver O cabelo tava bem comprido E, ó Agora ele tá aqui E antes ele tava aqui Gente, tava muito comprido Aí o Alex Deu uma cortadinha, né? E ficou lindo Gente, agora eu e a minha mãe A gente veio aqui comer Em uma padaria Porque a gente tá com calma E a gente vai vir jantar aqui E, assim, gente Eu acho muito engraçado Porque toda vez que eu faço meu cabelo Eu nunca saio pra um lugar Tipo assim, muito legal E eu tava junto Minha mãe que tá pras mãos Eu tenho que sair pra um lugar legal, gente Mas, enfim A gente veio aqui na padaria E a gente adora vir em padaria Pra, tipo, meio que Tomar um café da tarde e jantar E aí, depois eu mostro O que eu pedi pra vocês Gente, olha só Eu peguei esse sanduíche aqui Com frango e queijo E um chocolate gelado De ovo maltine E, mãe, o que você pegou? Pegou misto quente Misto quente e Misto de chocolate gelado Chocolate só A gente vamos comer Bom, gente Hoje já é outro dia Como vocês podem ver Eu estou de uniforme Mas, gente Aquele dia Eu comi na padaria Lá com a minha mãe E a gente voltou pra casa Eu tava muito cansada E aí eu acabei esquecendo De gravar pra vocês, né? De encerrar o vídeo Então é isso que eu vim fazer agora Como vocês viram O meu cabelo, gente Não ficou de outra cor, né? Eu não pintei de preto De ruivo, não Eu continuo loira Mas com um tom diferente Eu quero saber aí de vocês O que vocês acharam do meu cabelo Gente, vocês gostaram? Deixa aqui nos comentários Mas enfim, pessoal Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixem muitos likes Clicando no joinha aqui embaixo Se inscrevam no canal Clicando no botãozinho vermelho E ativem as notificações Clicando no sininho Não se esqueçam de ir lá no meu Instagram Que é a Luisa Vinco Que vai estar aqui na tela E na descrição do vídeo Um beijo E tchau 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 Tchau